Iago, muito prazer que a gente vem chegando hoje um pouquinho mais cedo Ainda tem outra tocada logo mais Mas vamos fazer a alegria do nosso povo de SIP Iago Mixi e o experiente DJ Vito Chegando no Pá do Celso Iago Pra gente aquecer na manha Iago Que mina simpática Me olhou de canto quando eu brotei na área E aí, Dom Vinho do Carapa Aqui com a gente um abraço, meu garoto Alexandrinho Super Foi no beco do meio que começou a tocar Os proibidão e ela começou a jogar Vou mandar o apropar Que não dá pra recusar Vamos começar! Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louco Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louco Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louca Bota o house na língua, amor Parecendo com a boquinha Vamos começar com o Iago Vão chegando desse jeito no Celso Play Ever Tank Alô, família Saraiva Alô, me arroba a cena Bora começar, bora botar pra cima Iago Desce o jeitinho Meu amor Se eu te perder é pra ter que encontrar Quem sabe eu te encontre lá em Salvador Mix No caravão quando você for lá Mix Se for pra ser acho que vou Vamos sempre Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Avisa pra todo mundo Que o Iago tá na área Mix Muita dor se amou Ao lado do DJ Vito Experiente Vamos que vamos Grande parceiro Jacaru tá por aqui Meu amigo Laílson Marcial Um forte abraço Donald da diretoria Tá todo mundo no Celso Só pra gente aquecer Galera E vamos começando Do gentilho, do gentilho, do gentilho Iago 3, 2, 1 Já acordei como a match de um vilão E parti pra uma fita com os irmãos Uma fita de mais de um milhão Pra pegar e fazer a ostentação Toda ninja colete e munição Cada um com uma peça na mão Cada um fez a sua oração Fui até bater o joelho no chão Fala meu primo Caio E toma, 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 toma O Iago tá na área Ela chega a pisca quando eu passo Ela vem mamando sem parar Peguei, reguei, ela atrás do caminhão E o que? Ela vem me dando sem cacão É que ela foge muito bem Igual ela eu Olha o meu Manoeldo dos Irmãos Metralhas Ele tá aqui com a gente Diretamente de Benevides Vamos com o Iago Mix Estamos juntos Adalberto Robaceno Paulinho Robaceno A toda a galera Calma, calma Vem me dando Cadê o Aldri, Paulinho? Calma, calma E ela pode muito bem Calma, calma Bora, Adalberto Vem de lago Toma, toma Pica de quatro Pote, pote, pote Cato, carro Vem dando Passando o Bil da Pissarreira Tá aqui com a gente Um abraço, Bil Vamos lá Vem moreninho satisfazer a morena aqui Já Vem moreninho satisfazer a morena aqui Quinze minutos de certa paz com você se iludir Vem moreninho satisfazer a morena aqui E aí, Clebson Vem moreninho satisfazer a morena aqui Quinze minutos de certa paz com você E a minha equipe, Kavazaki, tá em peso no céu azul hoje, bebê Alexandrinho Super, toda a galera aqui com a gente Forte abraço Fabílio Saraiva, meu empresário, chegou Vou mandar um refrão, não preciso de citar Vou mandar um refrão, não preciso de citar O quê? Cruadão de uísque no modo pitbull brabo Cruadão de uísque no modo pitbull brabo Puxa, puxa Puxa o cabelo dela E vem com a tropa doendo Puticun e raidona Puticun e raidona Olha meu parceiro, o Aldri Robacena, tá chegando Minha Robacena tá em peso, Aline O refrão, não preciso de citar Adalberto, Paulinho, toda a galera aqui com a gente Alô Marcos, Robacena Vamos que vamos, vamos começar que tá naquele jeito Vai começar a brincadeira, chama todas suas colecas Cinco horas da manhã lançando o partido Pega, pega, pega Pega, pega Pega, pega Vai descendo até o chão devagar e tu escorrega Então joga a mão pra frente que o titilo hante Pega, pega É o Iago Mix, papai Pega, pega Ela vem na cavalgada, toda tatuada Alô Rogelinho, patrocinador da equipe do Safadinho Tamo junto Iago Mix Aqui é o Sendo pro bagulho doido hoje no céu, sonho Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma Sacode Com amor e com carinho Faz o Vuk, Vuk, Santando de quarto Pelo chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Vuk, Vuk, Santando de quarto Pelo chup, chup, babado e molhado Pra saco muito carinho, meu grande parceiro Kevinson Meu grande parceiro Loro Toda a equipe Cavazaki aqui com a gente Forte abraço, viu? Eles tão na área E vai dar tudo, tudo, tudo Bora que o Iago tá na área Iago E as emoções vão só começando aqui no Bar do Celso Iago Mix Bota lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima Sacode tudo, Iago Porque elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou que esse popô Vou te amassar dentro do gol E as emoções vão só se sentar pra mim Vai Lógico que eu vou Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou que esse popô Vou te amassar dentro do gol É isso, é isso É isso, é isso O nome do povo já conhece, né? É o Bar do Celso, é o São Isabel É Iago É o Vitor Voltando pra cima Iago E é um prazer muito grande estar de volta aqui no Bar do Celso Ao lado de grandes amigos Ao lado de pessoas que realmente valorizam E acompanham o nosso trabalho Já ficando daquele jeito, lotadilho de ponta a ponta A gente vai recebendo os amigos, as equipes Os seguidores E a família Que todos os finais de semana estão aqui Prestigiando o trabalho do meu amigo Vitor E todos os DJs convidados que passam aqui Durante o mês Previlégio muito grande Receber cada um de vocês Vamos começar as emoções agora Iago Bar e Iago Ix Vamos começar Eu preciso te dizer Que esse amor que eu sinto por você Dói demais Demais Explode o bagulho Quero apenas uma atenção Por favor não brinque assim Com o meu coração Por favor não brinque assim Alô minha gassionete Manda mais um litrão de escola Ali na mesa do meu parceiro O Kebson O Kebson da Capazaki Ele tá na área Alô meu parceiro Loro Mas um dia isso acabará E o amor terá um fim Canta, canta! Te amar assim dói demais Eu me confundo com seus beijos Se sinto doce, sinto desejo Como é que é? Te amar assim dói demais Eu sinto falta de carinho Será que você está sozinho? Só tá querendo me nutir Não tem coragem de falar Garne essa dúvida Assim não dá Vamos começando desse jeito Cinco, quatro, três, dois, um É difícil seguir O quê? A vida sem ti Não dá pra ser feliz com alguém Que felizmente somente Amei o cafajeste Mas meu coração não viu você Me fez de besta E quem sabe já pode ir cantando Viu? Quero ouvir, quero ouvir Eu quero mais Quem perde é quem traz Eu Quero mais Bora, Jocelene Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais essa motócrita Parceiro Heldo dos irmãos metralhas Alô, Heldo Não vai sentir o porto do meu peito Nunca mais Meu parceiro japa do corte Sábio das vidas E toda a galera já aqui na área Já tá com Iago Vamos detonando assim Chegamos Nós dois precisamos conversar Senta aqui Como é que tá o teu Palmeiras, Lavito? Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar Bora minha cabazaki Bora minha robacina Primeiro erro Você foi meu primeiro erro O Biu lá da Pissarreira O Maciel, o Laílson, o Jacaru Todo mundo com a gente Alô, Alexandrinho Super O que? Canta aí E se você quiser voltar Pra somar Como os mais um É dois Quero uma máquina do tempo Reservar nossos momentos Olha o parceiro Tiaguinho do Morro E o meu mando sábio das vidas Todo mundo na área E a Sábio Matido Vai Parceiro Aldri Esse moleque tem meu carinho, viu? Alô, Viviane Tá todo mundo aqui na área Tá com saudade de mim Bora, Marcel Andar chorando por aí Eu sei fingir que me esquecer E o Marcos Mas sei Seu coração ainda é meu Bora, Paulinho Se esconde não Fabílio Saraiva Eu vou te achar O homem que paga minha mensalidade lá do Guará Onde eu vou estar Eu estou aí Estou nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas você não vai conseguir Canta aí, ó Eu estou aí Olha o meu primo Caio Ao lado da primeira dama Vitória Hoje eles estão de turnê junto comigo Mas você não vai conseguir Eu estou aí Nunca mais eu vou dormir, Caio 1, 2, 3, 4 Fala, Rogalini O patrocinador do Safadinho Quem sofre é o Aline O Japa Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Isso é, Manu Batida Sobra a gente aqui, assim Eita, Iago E a galera vem chegando juntinho De pouquinho em pouquinho O pai do Celso já vai ficando latadinho Daquele jeito Tanto que eu pedi pra você Cuidar de mim Não quis saber Vale ver que não valeu a pena Me deixa ir Eu decidi Eu não vou voltar Grande parceiro Cléber Moraes É o mestre das restaurações automotivas Esse é fera Viu, Vitor Vai ter que aguentar Prefiro ser puta do que voltar Falou o Kavazaki E de nós dois eu não vou lembrar Prefiro ser puta do que voltar A gente vai saquecendo Já já bagulho e doida Já já tem caqueado Desguiado do Iago Iago Enquanto isso, curte assim Eu sei que agora Até voltar para mim Bolvinho do Carapa Mas não sei sair Parceiro do Iago Tamo junto Só por ti É que agora eu mudei Não sei Olha o Kavazaki E o Loro E doida Do Vitor É difícil Mas não vou desistir Sábio das Jumídias Alô, Japa Traz o nome de todo mundo, Sábio Se ainda pensa em mim Se pensa em mim Como é que é? Existem noites que eu prefiro pensar Que não valeu a pena Quando eu te amo Mas hoje eu estou aqui Para cuidar de ti Deixa provar que Alô, Juscelene Mas se eu sou pés Que era a última vez Tinha te beijado Mais do que uma vez Tinha te abraçado Mas tinha te sentido Mais Como se fosse a última vez Prepara tudo! Iago Mix Banda 007 Olha o Maciel, o Laílson Fala, Jacaru Como é que tá? Eu não quero ver você partir E o quê? A vida é tão triste com você longe de mim É grave haver um jeito de prender seu coração Minha vida é tão vazia Sem você minha paixão Preciso do teu cheiro Aqui na minha cama E você dizendo Imagina que me ama Grande parceiro Maílson O mecânico já chegou Fala Maílson Seja bem-vindo! Foi uma balação que eu me apaixonei Fazendo um chifrinho com você Meu bem DJ Rafael Agora abastece que hoje o Botana é o Fabinho É o búfalo do Marajó É o búfalo do Marajó Quando o ferrante você vai entender Que o meu amor é só pra você É o búfalo do Marajó Toma batidão Toma batidão Toma batidão Vamos começando desse jeito 5, 4, 3, 2, 1 Vai! Você me perdeu e agora chora Alex do Tauá Daqui a pouquinho tem Tauá Boca pra cima! E... A pressão vai começando! A pressão vai começando! Play Evertime É assim nesse pique Nesse jejinho! É assim que a gente vai Pensei só que é demais Com o Edilson e Edilson Vem a mão fazer Galera da Laje Curtindo com você, meu bem É no Mega Príncipe Que eu quero Você É assim que a gente vai Pensei só que é demais E aí, Alto! Com o Edilson e Edilson Vem a mão fazer Eles tão na área Tão endoidando Voltando pra cima! E boida, e boida E boida Aperta o play e a gol! Banda Puro Desejo Louie, James, Léo e David A nova onda do Pará Tem que tirar o chapéu Pra esses caras aqui, Alinho! Alinho, James, Marcos e Gaiato Tocando todas Como se fossem na primeira vez Tá rolando um sentimento Um movimento E o carinho que a gente fez Quando tu me deu um sorriso Eu te dou um beijo Vai virar tua cabeça Vai perder o medo Cê tá com medo, tá? Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, e aí? Deixa o Iago tocar Deixa o coração depois se abrir Quando tu me deu um sorriso Eu te dou um beijo Vai virar tua cabeça Vai perder o medo Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, e aí? Deixa o Iago tocar Deixa o coração depois se abrir Sobra que eu sei! Dizem Marcos e Gaiato Tocando todas Como se fossem na primeira vez Tá rolando um sentimento Um movimento E o carinho que a gente fez E aí, Donald, na diretoria 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 Tocando todas Como se fossem na primeira vez Tá rolando um sentimento Aniversário hoje Do meu parceiro Rogerinho E ele vai amanhecer Muito doido Muito chapado Marrojarinho Olha o Juninho e a Gabi Da Saber o Black Olha a guarda Hoje eu já encontrei Muita gente das antigas Viu, Ju? Juscelene Eu sempre treinei meu coração Pra fugir de olhares sedutores Como é que é? Mas veio você Alô, Anastácio Alô, Bill E a Ju Juscelene Você vai o quê? Fala aí Que eu tô E o Sarai Baixada Que ela abaste Meu irmão Hoje ele tá de rock Que eu vou fazer Mas tudo bem Sinto que está ropera Fala um chapa do corte Quem toca É o Iago Mix, papai Quando te vi O amor renasceu dentro de mim Como um sonho me fez voltar a sorrir Canta, canta, canta E o meu coração Bateu forte por ti Ao teu lado agora Eu sou feliz Eu sou feliz Amor Louco amor Mas o destino agora Já tudo ao vivo Já tudo ao vivo aqui no Bar do Céu É a melhor de sempre A melhor de sempre Vamos que vamos Decide Decide de uma vez Com quem vai ficar Iago Pois amores se vão Tome a decisão Vamos lá Lembra dos beijos Dos nossos momentos Eu vou te convencer Galera de Santo Antônio Do Tauá também tá aqui Vieram com o Chiu Iago Desde cedo E logo mais A gente detona lá no Tauá também Nunca te valorizou Mas eles estão aqui Estão aqui Estão aqui E você com essa dúvida Me deixa maluca Assim eu vou pirar Bora Cavazá aqui Pra te acabe Essa é pra ter que te amar Eu não tenho todo o tempo Pra te esperar Então se decide Logo com quem vai ficar Alô vitória Porque Deus me faz Pelo amor de Deus me faz Vamos começando desse jeito Desse jeito Desse jeito Bora, bora, bora Três, dois, um Vem Aquela noite eu te esperei Sentada naquele sofá 11h25 Nada foi sentido Só era dar um toque E me avisar Eu tava chateada sim Mas quer saber Tô nem aí Tô nem aí Tudo bem, esquece Isso passa Sexta-feira à noite Tem balada Se conversinha Voltava ao passado E faria a terra Girar ao contrário Voltava aquele dia Voltava aquele dia E eu te deixaria Alô Cláber Moraes Restauração automotiva É com o homem Eu nunca te ouviria O quê? Me dizer adeus Se não foi amor Diz agora por que não voltou Olhou no meu olho e disse Acabou Segure suas lágrimas Quem sabe canta Se não foi amor Diz agora por que não voltou Olhou no meu olho e disse Acabou Segure suas lágrimas Irmão Não era amor Eu quero um beijo Eu quero um beijo Olha o batido Vem mais uma, mais uma, mais uma, mais uma Já Perfeitos momentos Quando juravas amor Que guardei em fotos Mas hoje o tempo foi bom E aí, Iba? Ainda ontem insisti Em te ligar Não sei por que não atendeu Quem nunca viveu Um amor que depois virou ilusão Não diz de ser eterno Que você chama hoje de ilusão Meu coração é quem diz não é Virou ilusão É batidão É batidão, é batidão, é batidão E a galera já superlotando de ponta a ponta Fora, Iago Não vou negar seu feed Mas quando você me deu fora Fala, família, o Saraiva Passa o tempo, passa o mundo, gira o mundo, é uma bola O que que você fez? Fala, fala Pintei Com meu cabelo me valorizei Que na academia eu amarei Eu ia voltar por cima e hoje te gostei Meu novo namorado Canta, canta, canta Pensou Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Que eu ia chorar por você Que eu ia... Bora, Naílson Bora, Marcial Bora, Jacaru Alô, Alexandrinho Super Toma, bate não Toma, toma, bate não Bora começar Bora começar Bora começar Cinco Quatro Três Dois Um Tá autorizado Iago Ei Começa a aquecer Começa a aquecer Vamos lá Iago A pressão vai começar Passando o papo As meninas de colares Fala pro Elinho assim, ó Elinho Desse jeito cê me deixa louca Tô dando a fita toda na minha boca Sei que você gosta Eu chupo ela toda Só eu não tenho outra Assim sou eu tão louca Chama, chama só as amigas pra tomar Foi difícil Chama, chama Chama, chama Foi difícil Mas tem que ir Alô, no ouvido do cara Parou Alô, me arromba a cena Alô, minha Kavazaki Bota pra cima Bota pra endoidar Bota pra cima Bota pra endoidar Bora começar Beleza Bota pra endoidar Bota pra endoidar Todo mundo pode vir O Iaguinho já chegou Quando a gente chega A família também chega junto Sabe por quê? Família é aquele que ajuda o irmão Dá a mão pra quem tá caído no chão E dá conselho pro outro se levantar Amigo, fecha contigo na hora da sua dor E não importa se é fraco sofredor Mas te procura quando quer desabafar Toma, 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 vem, vem, Iagui Vem, Iagui, vem Vem, moreninho, se desfazer a morena aqui 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 Quando o elton dos irmãos metralhas passa lá por Benevides A parada é assim, ó Ela chega a pisca quando eu passo Ela vem mamando sem parar Peguei ela atrás do caminhão Ela vem me dando um sentadão É que ela fode muito bem Igual ela eu acho que não tem Fica de quatro novinha, você é sensacional Trava a xeréca do pó Trava a xeréca do palco Fica de quatro novinha, você é sensacional Trava a xeréca do pó Trava a xeréca do palco Trava a xeréca do palco Eita, família Saraiva! Mano Zef, Mano Zef Eu quero ousadia Gansei dos 150 Vou dançar no 130 Mano índio, mano índio Eu vou cair se treta Vou chamar as amiguinhas Vou dançar a noite Minha amiga Azucilene Meu amigo Anastácio Nossa galera que acompanhou O início da minha carreira Na verdade, hoje estão aqui Previlégio muito grande Receber vocês Alô, Bill! Tamo junto! É tanto amor guardado Tanto tempo E hoje eu recebendo vocês Aqui no Celso! Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por contar de outra pessoa Canta, canta, canta! Só dá pra saber Se acontecer Só vocês eu quero ouvir Bem alto! É, e na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse eu tinha feito Galera da Saveiro Black Essa aqui é da Épico E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Alô, Gabi! Se eu soubesse eu tinha feito Antes No fundo sempre fomos bons amantes E o quê? No fundo sempre fomos bons amantes Vai começar o caqueado Mais desguiado do Pará O papo é esse aqui, ó! Vai no caqueado Desquiado do Iaco Vai no caqueado Desquiado do Iaco Pássico, Mac, é Pássico, Mac, vai Pássico, Mac, é Pássico, Mac, é Pássico, Mac, é Tá novinha, pega a visão De puta mania Vou chegar boladão Menos de um minuto Vou te levar ao céu O Iaco tá tocando E tá fazendo Out of the way Mete, mete pala Te amo, cheirosa Te amo, mete pala Te amo, te amo, te amo Bola, família! Hoje eu quero perereca Hoje eu quero xerequinha Hoje eu quero perereca Hoje eu quero xerequinha E a mulher que tá solteira Bota a manzinha pra cima Joga pra cima Bate na palma Joga pra cima Vai, vai! Toma no pancadão Toma! Toma no pancadão Toma! Toma no pancadão Olha o caqueado Faz o caqueado Enloida, caraiu! Alô, Rogério, patrocinador do Safadinho! Tiaguinho do Morro Viu da pissarreira Todo mundo na área Olha o Mega Sonete Manda um balde ali Na mesa do Tiaguinho do Morro Olha o caqueado Vamo! Pressão pra todo lado Olha o Pac-Man Olha o Iago Olha o Pac-Man Olha o Super Mario Olha o Viadinho Olha o Viadinho Olha o Viadinho Olha o Viadinho Ensina essa dancinha Olha o Viadinho Ensina essa dancinha Faz o caqueado Da pantera cor de rosa Faz o caqueado Para meu parceiro Lorelo Kebison É a Merca Vazak na área O índio sai da roca Pra fazer o caqueado O índio sai da roca Pra fazer o caqueado O índio sai da roca Pra fazer o caqueado O índio tá com foda O índio tá com foda Tá querendo comer Vai, o índio tá com foda Eita família! Pega uma índia pra cá Pega uma índia pra cá Vai girando Vai dançando Vai girando Vai dançando Vai sentando ela pra cá Vai sentando ela pra lá Vai sentando ela pra cá Vai sentando ela pra lá Toma tequinha No toma, toma, toma Joga pra cima Bota a boi doida Joga pra cima Eita, Bado Celso Explodiu Olha o Iago e o Vitor Vai, vai Quando essa dupla se junta A gente nunca viu de errado Davido Pra cima Tá ok Tá gostoso Então joga tudão Vem que vem Outra vez Senta pro chefão Salaquinha de biquíni Tá na pressão Tava querendo rever Família Saraiva Alô meu primo Caio E os amigos de lá do Tauá Tá toda a galera aqui Alírio O que será, hein? Do meu cabelo Vai botando Vai bichão Do meu cabelo Vai botando Vai botando É só uma botada Não tem uma botada Uma botada Não tem uma botada E parecia Tem pensar que tanto raio Que eu tô O que? Saca com carinho Saca com amor Saca com carinho Saca com amor Ela vem na cabalgada Tô tatuada Puta rara Puta rara Puta rara Puta rara Puta mexicada Toma, 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 toma Toma, 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 toma Vai, saca, vai, saca Vai, saca, vai, saca Vai, saca, vai, saca Eita, que acaba a zaca Hoje tá com muita sede, Celso Vai, saca, vai, saca Manda cerveja pra galera Que eles tão com tudo Vai, saca, vai, saca Toma, 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 toma Toma, 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 toma Você que me pedia Safada Toma, 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 toma Toma, toma, toma Casei com a putaria Na vandona Adoro a pernoitada Vivendo sem a luta Faltou comida em casa Eu procuro não Eu sou cachorro Não, tu bebe atura Eu sou Se tá com uma maconha Eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia Esqueci que eu tinha o ariz Que eles? Que eles? Alô, Gassonete Manda um balde de escola Aqui do meu ladinho direito Para a galera endoidar aqui também Como que vão? É baldes e baldes pra todo lado Joga lá pra cima Bota pra endoidar Joga, joga, joga Deixa abraçar a galera do Tauá Galera de São Caetano Todo mundo juntinho Eu tô devendo uma forra Para a galera de São Caetano E a gente breve vai tá lá devendo Aliás, botando pração pra vocês Tamo devendo Se bregar Se bregar Os pit vão pegar Se bregar Os pit vão pegar Tu brigou Os pit vão pegar Olha o brilhozinho Tá na área Pega, pit, pega Pega, pit, pega Pega, pit, pega Olha os pit bu na pista Olha os pit bu na pista Olha os pit bu na pista Vai, vai Pegas, pega, 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 pega E doida tudo, 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 faz E doida tudo, 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 tudo 3, 2, 1, já! Alô, Virgínia! Olha ali a galera de São Caetano, Jody Velas Eles estão aqui com a gente, forte abraço Vem a galera Com amor e com carinho A pressão tá só no comercílio Eita, Badu Celso, vamos que vamos O que elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nópia dentro do gol Vixe, vou crescer, vou te amassar dentro do gol Mix O que elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nópia dentro do gol Fala meu parceiro novinho do Caraparu Toda a galera aqui, ai minha equipe é Kavazaki, essa galera é demais Obrigado meu parceiro louro, obrigado Ebson Tamo junto Vai, vai Vai, vai Olha o que é que a dor Quem fica parado vai levar um, tá ligado Quem fica parado vai levar um, tá ligado E quem fica parado vai levar um, tá ligado Quem fica parado vai levar um, tá ligado Chave a luzinha pra cima e grita Bora começar É o Iago Mixi de volta no Pato Celso E já tá daquele jeitinho que a gente gosta Pração pra todos em Zangulo Iago Vamo lá Você quer ser que sou agressivo Vou deixar sua bunda ardendo Vou dar tápapá Caralho Vou dar tápapá Caralho Vou dar tápapá Elseira Anastácio, Juscelino e toda a galera aqui com a gente Um abraço Alubinho pra cima Toda vez que ela me vê Ela quer voltar no par Hoje é por conta de você que o Uber Toda vez eu pago Toda vez que ela me vê Ela quer voltar no par Hoje é por conta de você Vamo lá! Bolidoida, bolidoida! Meu parceiro Branginho, ele, meu grande parceiro Elton, os irmãos metralhas, galera de Benevides tá em peso! Sábio das Mídias! Ele ao lado do meu barbeiro oficial! Fala Japa! Puxa! Puxa! Bota pra cima, bota pra endoidar Bota pra cima, bota pra endoidar 5, 4, 3, 2, 1, vai Tem loucura pra caramba e diz que a culpa é da cachaça Tem loucura pra caramba e diz que a culpa é da cachaça Ai caralho, piranha, fode que passa Ai caralho, piranha, fode que passa GW que tá cantando, arrebentando com a safada Tem loucura pra caramba e diz que a culpa é da cachaça Ai caralho, piranha, fode que passa E a minha galera da época da Savero Black Meu parceiro Juninho Ele e a Gabi, tá todo mundo na área Bola Juninho, bora Gabi Tamo junto De Tiaguinho e do Morro pro DJ Vitor Ela tá maluquinha, ela tá maluquinha Fala Marquinhos Hoje vai e fez Esse é o trem Depois que ela bebeu todas, fumou, ela tá Depois que ela bebeu todas, fumou, ela tá Olha os amigos lá da pensareira Toda galera aqui comigo Jurei nunca te perdoar Mas agora eu me debaixo sentado a repensar O que você fez? Lutei pra te esquecer Mas perdi a luta por meu coração, não quer ceder Eita Marcel, tamo junto! Contigo eu fui feliz Mas você estragou tudo Meu amigo Jacarul, Laílson Toda essa galera gente boa Mas do teu amor eu quero bem E eu tô disposto Olha o Regi e a família Atitude Falou Cléber Moraes, meu galo Deque celebridade Fica o Iago Salário Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor Olha Vinton, Wendel Pop Já tá aqui na área Fica bater uma foto contigo Hoje nunca mais Acha filho Quem perde é quem traz Isso é maluco Bate Quando o seu pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Dei direito no olho pra chorar E por dentro querendo Miga, sou o único E eu sou perfeito maluco por você E na madrugada não parava de ligar Fala a verdade É a sensação A melhor sensação Que eu já senti Foi o quê? Foi ver que nem doeu Olha a equipe Pachaco Eu tô bebendo é porque eu tô Mas a galera é doida Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando o que eu sou seu rei Eu vou beijar primeiro E perguntar Ou me depois Olha pra cima Pelo bem, galera do Taué Já já tem muita explosão Por lado de lá Alô, minha equipe Pachaco Lá vai fogo, logo Bodeado A IG Neto MT Esse é o Tjay Paul Calma Calma É hoje que a setinha vira puta aqui no baile do Elipa Que vai chutar um pra lá pra se sarra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Na piccata se sarra-ra-ra-ra-ra-ra Toca tudo Play Evertime É o Iago! É DJ Iago Mix, porra! Não tá sabendo pedir Tu tá querendo e não tá sabendo pedir Ela puxou a minha blusa Quase derrubou a glock da minha... E aí, louro, meu brother! Alô, Kavison! Cada zaca em peso, roda a cena em peso! Vamos que vamos! Quase derrubou a glock da minha cintura 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 E aí, Ronaldo, marezinha De Castanhal para o Pará É o Iago Mixer Iago Iago Deu meia-noite, eu só quero curte Já deu meia-noite, eu só quero curte Já deu meia-noite, eu só quero... Já passamos de meia-noite Meia-noite, eu só... A galera quer curtir, quer endoidar Meia-noite, eu só... Padre Celso já super lotado Meia-noite, eu só... E as emoções só começando por aqui Meia-noite, eu só quero curte Mas, eu sou caada do Minha Mente, a Mente fica assim Mas, eu sou caada do Minha Mente fica assim Lutaria não, lutaria sim Lutaria não, lutaria sim Lutaria não, lutaria sim Oi, hoje eu só quero curte Lutaria não, lutaria sim Lutaria não, lutaria sim Mбуra! Tudo, tudo, tudo vai E talo Santos Aceitam o respeito É o Iago Mix, papai Você é esse solinho que vai te hipnotizar Desce gostosinho, cuidado, vai viciar Quando eu mandar ele chorar, convoco todos pra jogar Desce, sobe num pontinho, na sequência sem parar Desce, sobe num pontinho, na sequência sem parar Dembili, bota o cavaco pra chorar E o Iago Mix Impina, impina essa bunda Então tô sentada, sentada Impina, impina essa bunda, só cachorra, vaca, bunda Alô, Santa Isabel Senta, 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 senta Senta na cadeia Cuidado pra não vasgar Cuidado pra não vasgar Impina essa bunda, 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 bunda Só cachorra Toma Impina essa bunda, randa, 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 randa Alô, meu parceiro Ed Santa Cruz do Alho ali, nos aguarde Próxima sexta-feira, dia 3 Estaremos aí fazendo uma grande festa É o aniversário de 4 anos da empresa Marajonete E o Iago Mix chega em Santa Cruz do Alho ali Próximo sábado, dia 4, tem Sony Eu que vou te hipnotizar Desce no complexo do Macedo Eu mandei, ele chora, convoco todos pra jogar Desce, sobe num pontinho, na sequência sem parar Desce, sobe num pontinho, na sequência sem parar Dembili, bota o cavaco pra... Eu mandei! Meu cavaco Impina essa bunda Impina, impina essa bunda Então tô sentada, sentada Impina, impina essa bunda, só cachorra, vaca, bunda Póriago! Póriago! Vizinho eu vou mandar o papo pra tu Vizinho eu vou mandar o papo pra tu Cuida da sua vida E vai tomar Vai tomar, 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 tomar Chamaçar com muito carinho aqui, meu parceiro Andrei Da 160 Furiosa, lá de São Caetano Tá aqui comigo, forte abraço, meu irmão Você e toda a galera Vizinho Lá de Sanca E a galera do Tauá Daqui a pouquinho tem Iago na arena, show! O apelido do meu vizinho na quebrada é assim O apelido do meu vizinho na quebrada é assim Como é que é? Fala! Zé Pô Zé Pô Zé Pô Zé Pô Zé Pô Toda a hora vem com o vunco, 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 vunco Toda a hora vem com o vunco, 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 vunco Eu moro de Jurgel Fala o Jacaru! Eu moro de Jurgel Fala o Alexandrinho Super! Cadê o Donald, Vitor? Cadê o Donald? Vão mandar um refrão, não preciso de citar Vão mandar um refrão, não preciso de citar E pro Adão de Whisky no modo Pitbull brabo E pro Adão de Whisky no modo Pitbull puxa, puxa Pelo dela vai Pitbull enraivado Vai, 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 vai Vai Pitbull enraivado Vai, 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 vai Vai Pitbull enraivado Tá ok, tá gostoso, então já gato tá Vem que vem, outra vez, cê tá puxa Fala que a de biquíni tá na pressão Tava querendo revê-se Toma, 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 toma Play Evertime Lombredinho Pop E por falar em Brendinho, meu parceiro Elton e o Brendinho de Benevides, os irmãos metralhas estão na área. E por falar em Brendinho, meu parceiro Elton e o Brendinho de Benevides, os irmãos metralhas e o Brendinho de Benevides, os irmãos metralhas e o Brendinho de Benevides, os irmãos metralhas Juscelene! Meu grande amigo Deco, celebridade, tá aqui ao lado do meu parceiro, meu filho do carapa! Pega a roupa do anjo, minha roupinha já dava, fala que tá apaixonada, já tá dizendo que ama! Só pra te mostrar que o tubarão é bonde! Olha o jacaré! Só pra te mostrar que o tubarão é bonde! Grande parceiro jacaré! É o fã número um do DJ Vinton! Tá aqui do lado ele, Vitor! Essa é a tropa do tubarão, vem com a tropa do tubarão! Tô-tôt, tô-tô-tô, tô-tô-tô-tô-tô. Amo Boudy! Vem com a tropa do tubarão, Tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô. Tchau, tchau, tchau Aperta o play, Iago Que festa gostosa, que festa linda Tá do céu, suçu, pelotadinho E o Iago vai dar-lhe aquela Aquela passeada no repertório Até porque daqui a pouquinho O Vitor chega também pra botar a galera Pra dançar bem coladinho A festa tá só começando A galera ainda tá chegando E a gente vai dar aquele giro, aquele giro Muito obrigado meu parceiro William Meu amigo Mauro Saldanha Fica aqui com a gente, forte abraço Todo mundo sabe que é um militario Olha a Pathy, o Neguírio, o Bebego Rex O Vajarinho, a Neia, Luana, Felipe e o Safadini de Cipe É um militario, que cria na paz e de assomar tudo Sem senhor Escuta aí doide, respeito no estartão Aqui é diferente, mas dá-me Com a mão, com a mão Com a mão, esse dia é meu pavalo O Chico é meu pavão Presenta a grama de ouro Tem aqui no meu pavão Mulherada, aí acontece quando eu chego na cidade E vejo as notícias que eu dou E já sabe que sou o Váquer Um atualizado, Váquer Um piro pergói, Váquer Tá estourado Sou o Váquer Um atualizado, Váquer Como é que é? Vou brotar na treta novinha, pega a visão Tipo Tarmania, vou chegar boladão Menos de um minuto, eu vou te levar Quem sabe faz, ó Vou te catucar E fazer o Adel Vou brotar na treta novinha, pega a visão Deixa eu abraçar minha equipe, o Cavazak Vou chegar boladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catucar E fazer o Adel 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 Bola, Renison Alonquei, Bison Alô, Louro Tá todo mundo aqui, ó Alô, minha gassonete Manda um balde de escol de trão aí na mesa da Cavazak Aqui tá tudo certo Alíno já procurando as lendas Hela 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 Hora Hela 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 H E pra melhorar, segunda é feriado Hoje é sexta-feira, eu tô preparado Fizeiro rolando lá no meio do mato Vai ser quatro dias, olha o jacaré Pra melhorar, segunda é feriado Hoje eu vou beber, vou me desmatelar Eu vou raparigar, sair e beijar Hoje eu vou beber, vou me desmatelar Dinheiro eu vou torrar, vou botar pra atorar Hoje eu vou beber, vou me desmatelar Equipe Pachaco Pra sair e beijar Hoje eu vou beber, vou... Tá toda aí, Pachaco, dá Dinheiro eu vou torrar, botar pra atorar Hoje é sexta-feira, eu tô preparado Fiziro rolando lá no meio do mato Vai ser quatro dias, eu tô preparado Fiziro rolando lá no meio do mato Vai ser quatro dias, eu tô ligado Pra melhorar, segunda é feriado Hoje eu vou beber, vou me desmatelar Eu vou raparigar, sair e beijar Hoje eu vou beber, vou me desmatelar Dinheiro eu vou torrar Volta pra atorar Hoje eu vou beber, vou me desmatelar Eu vou raparigar, sair e beijar Hoje eu vou beber, vou me desmatelar Vem lá do céu, Cessão de Zalbê Volta pra atorar Tem que girar de tudo, meu irmão Hoje eu pensei em você, em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui O que que você ia falar? Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo Tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Bora, Elton! Cadê você? Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Chegou aquela hora de dançar bem coladinho Eu sei, eu sei, eu sei Bem coladinho! Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Sabe quando a gente terminar um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso É o Iago Mix, papai Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai morrendo Também já fiz isso Ainda tô fazendo Vim com o Iago! Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém Do nível Quem sabe vai cantar bem alto, quero ouvir vocês! Foi compatível Eu nunca vi falta de amor por sua falta de imaturidade Foi valde, desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a reva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca vi falta de amor por sua falta de imaturidade Fala que é pra te buscar, ainda não é tarde E aí, olá Você me esperava, né? Prazer sou seu príncipe Cheio de defeito Iago! Infelizmente sou Só um cara normal Sem nenhum castelo Olha lá, meu grande parceiro Pedro Forte abraço, meu amigo! Eu posso te fazer sofrer Beco celebridade Parceiro do Iago Olha o família Saraiva Mas eu tô tentando Tentando melhorar Quero escrever Parceiro Regi O divã Família Atitude Tô aqui na área Bora, Cavazac! Essa é boa Eu quero ser Seu príncipe encantado Salimos da Vila, Bacuri! Quero namorado Te acordar com um beijo meu Só meu Eu quero ser Seu príncipe perfeito Se não for eu dou um jeito Você sabe que sempre dou um jeito Cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Mas com a mente nela Oh, vaqueiro pra sofrer Você chorou? Eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Saudade Abraçar com muito carinho As parceiras Mila A Debinha e a Pathy Nossa, abraço! Eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha mãe Nós chorei Vamos detonando desse jeito Cinco, quatro, três, dois, um Pode chamar de acidente Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Alô, Mega Sonete Manda um balde de Budweiser Aqui na mesa dos safadinhos Aqui do lado direito Do Iago Mix Apaga meu contato Da sua luz Ai, sua saudade Sabendo de cor Do meu Vocês vão cantar agora Eu quero ouvir vocês Coração chama de medo Canta, canta, canta Quer sentir ódio Mas só sente amor Quando cê pediu pra terminar Perdi dedo no olho Olha o Bruninho, o CDD A Dani, o Ilanzinho Fábio Júnior Aí foi o suficiente Pra inventar Que eu sofri feito maluco Por você E na madruga Não parava de ligar Falar a verdade É que eu não quis se atender Foi o quê? Foi ver que nem doeu Eu e eu te esqueci O que que cê tá? Eu tô bebendo É porque eu tô feliz Eu tô feliz Porque acabou nós dois E aproveitando Que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar Nome depois Toma, vem dançando Vem dançando desse jeito Vem com Iago Mix 5, 4, 3, 2, 1 Tá autorizado Tô voltando Contra essa vontade De ligar Fala Jacaré Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi-te a mim Desisti de enviar Amigo Maciel Bora Maciel Fala lá Ilson Como é que é? Quem é o louco? É que nós Tem o Jacaré E o Jacaru Só muda uma letra Só muda uma letra Eu que disse adeus Quero ficar Você que se foi Pra não mais voltar Deixa isso aí Eu não sei Quem é o louco entre nós Sucesso Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa No passado Mas não tinha Do meu lado Uma mulher Não era assim Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse Que ter outra Escutar Se eu tivesse Que ter Uma seria você Bora meu manilho Aldri Tamo junto Tá chegando novidades aí Aldri Aguarde Olha lá minha Cavazá Que Vai ser o que E o louro Essa música aqui De Lili Pro Deco Celebridade Se eu tivesse Que ter Outra Escutar Se eu tivesse Que ter Duas Uma seria você E a outra Uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Bora família Tô ligando só com dois por cento E com noventa e oito por cento A chance de um não Um não Um não Já soquei a parede Uma Paz Tem gente Achando que sou Sem noção Talvez Tenha Falou minha equipe Pra Tiago Eles estão na área Olha o queixo do Rubi Meu parceiro queixo Já tá chegando Certeza que tá bem melhor Que a minha hoje Fala a bochecha Olha o jacarum Olha o jacarum Olha o jacarum Passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua torreira E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Será que ele sabe cantar? Ele sabe, Elino! Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que Amigo o que, Emerson? O louro Esquecer da bebida É a Kabazaki aqui na... E me ligar falando Me buscar Uma budi Te amo Me perdoa Vamos lá! Você tem namorado, moça? Se tiver uma dose de uísque... Moça... Pura... É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando Me buscar Te amo E a galera não para de dançar! Não faz tanto tempo O seu número eu não sei se ainda tenho mais Uma dose Amo em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar Só vendo Vou arriscar Pra arriscar Ou não que eu ia ganhar Como é que é? Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outras ex Que nunca passa a vez Que nunca vai ser Nunca aí pra sempre Cê tá feliz Opa! Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outras ex Que nunca passa a vez Que nunca vai ser Nunca aí pra sempre Cê tá feliz Quem é que não tem uma ex E a... Agostinho Mais um mente romântico Vamos lá! Não faz tanto tempo O seu número Eu não sei se ainda tenho Mas lembro Amo em silêncio Meu grande parceiro Queixo do Rubi Você dá pra um Aqui, Boraqueixe Mas lembra que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Olha o meu parceiro Rony Esbá E companhia do Queixo Meu grande amigo Alain Também tá na área Vamos que vamos! Eu ia ganhar Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outras ex Que nunca... Já que o Queixo chegou Nunca vai ser nunca Vamos começar a mexer Com o coração dele Esperar Rubi De coração Banda 007 Imaginei nós dois A luz da... A saga muito carinho O Pedro da 250 Motor nervoso Fica aqui com a gente Toda noite